Música Pra você que sente falta do politicamente correto, sente saudade da década de 90 Bom, estamos aqui com a Kory Carrenal, banda Kory Carrenal Que é o cover oficial do Mamonas Assassinas Toda banda aqui acabou de terminar o show aqui no Festival de Chocolate Quem quer falar? Vou deixar com o vocalista, talvez acostumado com o microfone É o seguinte, pessoal da EcoTV, nós é um tributo, porque não parece com o Mamonas não Ele parece um indiano Eu tenho aqui um cigarro solto, um anão, um indiano, o macaco louco da Minas Poderosas e o Elvis Presley O KLB Então, a gente é um tributo aos Mamonas Cover a gente não parece muito não, mas a alegria é a mesma O show foi sensacional, né? Como tributo então oficial Queria que vocês destacassem, né? São da região da ABC, né? Estão aqui na nossa região fazendo esse grande show Fala um pouco dessa sensação e já também aproveitando Teve hoje só um spoiler, né? Pro dia 13 que eles vão tocar realmente de fato aqui, né Paulinho? Legal, é o seguinte, ó A Kory Carrenal é uma banda que nasceu em 2010 Fez pouquíssimos shows, a gente tava começando Era outros membros Só que a formação que deu certo foi essa daqui que tá junto há um ano E daí então a gente toca nos maiores festivais gastronômicos do Brasil Que é o Torresmo Fest, o Sabores Música Fest Viajando o Brasil inteiro Então hoje nós estamos sendo rotulados como a maior tributo aos Mamonas no Brasil E isso é muito bom porque nós somos da região, né? Eu sou de Mauá, o Valmir é de Santo André O Johnny é praticamente de Ribeirão Pires O Gabrielzinho também é de Mauá e o Luiz é de Mauá Então nós somos do ABC Paulista, a gente fala que nós somos uma banda do ABC Paulista Peraí, peraí, puxa mais um pouquinho de ar Ele quase não conseguiu subir Enrola, costo Enrola, costo Enrola, costo Uma salva de novo, uma salva de novo E pra gente encerrar aqui, claro, dia 13 Com certeza eu vou vir porque o show Eu não esperava nada, entregaram tudo Vou ser bem sincero com vocês Mas já aproveitando essa questão do fazer um convite pro dia 13 E se vocês já puderem, escutei aí no palco Mamonas, né? O pessoal, a produção do Mamonas Entregaram quatro músicas pra vocês Falou um pouco sobre isso É isso, cara É isso Bom, gente, nós temos a felicidade de fazer parte da MR Produções Marcos Rubin, que é nosso empresário, que é o nosso produtor Que é um grande amigo do Ralado E o Ralado conheceu o nosso trabalho E deixou bem claro Ele falou, de tudo que eu vi Vocês são a energia mais parecida que eu vi Com a dos Mamonas Energia Que a gente entrega Como vocês viram, vocês acabam de ver, né? Não prometemos nada, entregamos tudo Isso aí sempre a gente faz Porque a gente fala que o próximo show será o melhor show Então o Ralado falou Nós temos muita coisa pra conversar Muito trabalho pra fazer O Mamonas deixou um buraco muito grande, né? Uma saudade muito grande E nós vamos ter muita surpresa por aí O Ralado tem muita coisinha escondidas aí Que pode ser que faça sucesso Eu acredito que da forma que está indo A gente vai ter uma chance muito grande no final do ano Vai vir uma música já no final do ano já E pra gente encerrar Chama o povo pra vir dia 13 aí Porque se já, nesse spoiler, já levantou a galera Com certeza o show do dia 13 vai ser ainda melhor, né? Se Deus quiser Dia 13 é aqui no Festival do Chocolate Vai ter Biquini Cabalão depois, hein? Mas vem aqui, vem Vem assistir a gente primeiro, tá bom? Dia 13 é no Festival do Chocolate Vem assistir às 18 horas Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ninguém entendeu nada, mas é isso aí É pra mim É Vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem